A Câmara aprovou por unanimidade a moção número 21 de 2023 de congratulações e reconhecimento ao Conselho de Corretores de Imóveis de Santa Catarina, o Cresci SC, que completa 50 anos de fundação. A homenagem ocorreu durante a 46ª Sessão Ordinária e contou com a presença de diversos profissionais da área. O presidente do Cresci de Santa Catarina e o representante do setor na Associação Empresarial de Itajaí destacaram na tribuna a atuação dos mais de 45 mil corretores com registros ativos que contribuíram para o crescimento do setor imobiliário em 43,8% no ano de 2022. Reconhecimento é muito importante porque são 50 anos de entidade, 50 anos trabalhando pelo credenciamento, fiscalização em prol da sociedade, ou seja, realmente entregando para a sociedade a tranquilidade de que se fazer negócios imobiliários com corretores de imóveis devidamente credenciados é seguro e é um momento importante da pessoa, da família, a compra e venda do imóvel. Então, contar com um corretor de imóveis devidamente credenciado é o fundamental a ser realizado. O estado de Santa Catarina tem diversos desafios no setor imobiliário. A questão do desenvolvimento sustentável das cidades é algo muito importante. O combate, sim, ao parcelamento do solo irregular, parcelamento de construções clandestinas, porque o corretor de imóveis é um profissional que naturalmente trabalha com imóveis e com o desenvolvimento regular das cidades. Esse realmente é um grande desafio da sociedade como um todo. Existe uma representatividade em relação a uma homenagem como essa. Itajaí nunca fez. E o Cresci vem cada vez mais se aproximando tanto do mercado de Itajaí, quanto em relação também aos corretores, fazendo essa conexão. Então, foram 50 anos de experiência. E agora vem mais novos aí, 50, mais novos 100 anos com essa aproximação. E aí, buscando valorizar cada vez mais a classe. Então, a gente precisa dessa percepção. A gente precisa que o mercado também nos receba de uma maneira diferente. A homenagem foi proposta pelo vereador Odivan Linhares, o mamão do PSB. A importância do Cresci, fiscalizadores e também nossos corretores para fomentar o nosso Itajaí com a cidade em crescimento, mercado imobiliário empujante crescendo, arrecadação também, eles são um dos maiores arrecadadores hoje do município, não só o corretor, a construção civil em geral. Então, a gente tem que homenagear, a gente tem que parabenizar esses profissionais. O conjunto que vem se abraçando continuamente em Itajaí, a gente tem que tomar alguns cuidados nesses meios, como o plano diretor, para a gente não inviabilizar a construção civil, não inviabilizar o mercado imobiliário de Itajaí. E se a gente não botar burocracia nesse meio, acho que a gente consegue acompanhar, ajudar Itajaí e todo esse profissional. Também foram aprovados três requerimentos, entre eles o 96 de 2023, de autoria do vereador Beto Cunha, do PSDB, que solicita informações sobre os gastos com publicidade no Executivo. Ainda foram aprovados dois projetos de lei ordinária, um deles é o 102 de 2023, que autoriza o prefeito a incluir o programa Itajaí Segura Operações Especiais na Lei Orçamentária Anual, A Loa Vigente. Mais informações no site oficial e no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube.